Bom, então, agora está tudo certo. Boa noite, então. Vamos começar, então. Hoje vai ser a segunda parte, vamos dizer assim, de uma discussão que eu já tinha começado aqui na reunião em Brasília. Deixa eu só abrir a apresentação aqui para vocês. A tela inteira... Deixa eu ver se está abrindo... Vocês conseguem visualizar aí os slides? Está dando para ver direitinho? Então, está tranquilo. Então, hoje é a segunda parte dessa discussão sobre Gênesis 1, especificamente sobre Gênesis capítulo 1, que a gente está tratando sobre a questão da criação, criação do mundo. A gente está focado nisso. A gente ainda vai ter outras duas reuniões aqui em Brasília, porque de terça-feira a gente faz as reuniões aqui em Brasília, às 20 horas, e a gente vai ter outras duas reuniões, as nossas sempre são a cada 15 dias, para falar especificamente da criação do homem, questão de queda e tudo mais. Mas hoje a discussão vai ser dentro de Gênesis capítulo 1 ainda. A gente fez uma primeira reunião sobre esse tema, a criação do mundo em Gênesis capítulo 1, e hoje vai ser a segunda parte. Só que aí eu não dividi o assunto em duas partes. Na realidade, eu apresentei todo o assunto que eu tinha para apresentar lá na primeira parte. E hoje eu vou fazer um resumão, vamos dizer assim, do que eu apresentei lá. Inclusive, eu até mandei esses slides lá, tanto aqui em Brasília, quanto para um outro grupo que eu trabalho também, que é o pessoal lá do grupo de Física. E foi para o pessoal também do Núcleo de Ciências Naturais, que alguns também gostam de participar. Mandei para eles lá também. Então, tanto os slides de agora, quanto da reunião passada também. Então, quem estiver comparando os dois slides, é praticamente a mesma coisa, só que o de hoje é muito mais resumido. E o que eu quero hoje aqui é mais ou menos o seguinte, fazer esse resumo, essa retomada do que a gente falou na reunião anterior, mas fazer um resumo, ou pegar uma retomada, das visões cristãs sobre criação, obviamente aqui sobre criação do mundo, especificamente a questão da criação do mundo, aquelas visões de criação da terra jovem, de terra antiga, design inteligente, criacionismo evolucionário. Vou retomar, ou seja, eu vou dar uma resumida, porque a gente já viu aqui também, aqui em Brasília, essas reuniões, sobre essas visões especificamente, a gente trabalhou com cada uma delas. Na realidade, a gente não trabalhou ainda o criacionismo evolutivo, ou evolucionário. Não de uma forma específica, mas eu estou trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, diluída. Mas ainda vamos ter uma reunião específica sobre o criacionismo evolucionário. Ainda não tivemos. Mas design inteligente, criacionismo da terra jovem, e o criacionismo da terra antiga, a gente já teve. Então eu vou dar um resumão nessas outras visões, mas também o criacionismo evolucionário. A gente já viu isso aqui em Brasília, mas foi, se não me engano, ano passado. Mas não tem problema. Aqui dá para a gente, o nosso propósito aqui não vai ter nenhum problema. Depois dessa revisão, vamos dizer assim, em geral, aí eu quero abrir para a discussão. E aqui entra a gente, nós que já estamos aqui. O que vocês pensam sobre a questão da criação do mundo, em vista do que a gente já viu, quem não viu ainda, eu vou dar uma revisada aqui, e em vista daquilo que vocês já trabalharam, daquilo que vocês já pensaram, já leram e tudo mais. Então eu estou gravando a reunião aqui, na realidade eu estou gravando só essa apresentação. Depois que eu terminar a apresentação aqui, eu fecho e aí eu fecho a gravação e a gente faz a nossa discussão normalmente. Bom, então fazendo uma rápida revisão nessa questão introdutória, nessa introdução aqui, que na realidade eu estou fazendo uma revisão do que a gente viu na reunião passada, apenas para a gente se habituar, que foi há mais de 15 dias atrás, se não me engano. Na realidade tem um mês, porque a gente teve uma jornada aí no meio, e aí a gente não teve reunião nesse meio tempo. Bom, e a revisão é mais ou menos o seguinte, na reunião passada eu detalhei isso, a definição de mito, porque mito a gente pensa, a gente imagina que mito é uma história inventada, aquelas coisas de mitologia grega, aquelas histórias da carochinha, a gente confunde modernamente mito com aquelas histórias, histórias da Disney, histórias de conto de fadas, aquela coisa toda. Não, mito não é isso, tá? Mito, e aí eu estou colocando uma definição aqui de vários, uma definição minha, entre aspas, mas é uma junção de vários documentos, que inclusive está na bibliografia, tá? Com relação a isso. Então, mito, de uma forma bastante geral, é uma narrativa, veja que é um gênero literário, narrativa simbólica e magética de explicação e demonstração de como as coisas se originaram através de personagens diversos. E esses personagens podem ser os personagens que nós chamamos de personagens míticos. Podem ser deuses, no plural mesmo, semideuses, heróis e por ali vai. Como a gente tem no caso da mitologia babilônica, mitologia grega, que talvez seja a mais conhecida, mitologia nórdica, nós temos bastante isso também. Então, com isso, o mito tem uma finalidade. essa narrativa tem uma finalidade. Através de um gênero literário, a finalidade dele é dar sentido a uma realidade, de uma forma bem significativa. Então, acontecimentos históricos, poxa, mas isso aconteceu, Zeus fez aquilo e tudo mais, não. Aquilo lá é a interpretação de um determinado evento histórico que aconteceu, e essa interpretação ela é narrada de uma forma mitológica, tá? Então, o mito é isso, tá? A gente trabalhou bastante isso na outra reunião. Tem gravado, inclusive, onde eu vou colocar aqui, depois se alguém que estiver aqui na sala quiser, eu mando o link da reunião passada e aí você pode ver em detalhes. Está gravada a apresentação, tá? Então, mitologia, aqui tem uma definição que eu tirei lá do livro do John Walton, The Lost Wolf of Genesis 1. John Walton é aquele mesmo escritor daquele livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, que tem dentro da BC2, tá? Então, mitologia, para a sua própria natureza, procura explicar o mundo, como o mundo funciona e como que ele... Por que ele está funcionando desse jeito, dessa forma? Aí eu copiei até o erro de digitação, né? E isso inclui uma teoria, entre aspas, uma teoria de origens, tá? De uma determinada cultura. Deixa eu só pegar aqui, pastor Gledson, que eu já te mando, tá? Então, pro John Walton, a mitologia expressa crenças concernentes ao que fez o mundo, à montagem do mundo, vamos dizer assim, e a forma como ele está hoje dentro dessa narrativa mítica e o que ele era. Era no sentido de quando ele foi montado ou qual é a visão que eu tenho de como ele foi montado. E ela, essa mitologia, expressa teorias de origem, aqui teorias dão no sentido científico, porque mitologia nesse contexto aqui não é um contexto, vamos dizer assim, científico, mas sim é um contexto narrativo. Ele expressa essas teorias de origem como que o mundo funcionava, tá? Aqui, é claro, estou fazendo esse livro, The Lost Wolf of Genesis 1, é um livro que tem apenas inglês, não tem tradução em português, eu fiz uma tradução livre aqui, tá? E aí tem essa outra dissertação que eu tirei dois pontos dela, na verdade tem mais pontos sobre essa dissertação, tem aí na bibliografia inclusive o link dessa dissertação, tá? Tá aqui o título da dissertação que o cara está falando sobre o mito babilônico da criação em uma hélice em Gênesis 1, do primeiro versículo até o versículo 4 do capítulo 2, a parte A. E aí, o que esse camarada fez é, a nosso ver, esse texto, ou seja, justamente esse perícope que ele pegou, esse pedacinho de trecho que ele pegou, esse texto tem a função de deslegitimar o mito oficial da criação segundo os babilônicos. Então, veja que, para esse autor aqui, a ideia dele é que o mito ou o texto escrito em narrativa mítica não significa que é um mito em si, é uma narrativa ou, e aqui, é claro, a gente já tirou aquela ideia de mito que não é uma história inventada, tá, isso é uma narrativa, o texto de Gênesis, principalmente esse foco que a gente está fazendo aqui que é no capítulo 1, o texto, ele está escrito numa forma narrativa de mito com a função de quê? Qual que é a função? Deslegitimar o mito oficial da criação segundo os babilônicos. E o mito oficial era isso. No maior, acho que a gente até chegou a acertar um pouquinho. E aí tem uma outra parte que ele cita que eu achei bastante interessante, nesse sentido, ou seja, no sentido todo que ele está mencionando, a questão do mito, a narrativa do mito, como é que as coisas funcionam e tudo mais, nesse sentido, o Pentateuco, e aí ele está colocando na realidade não só a perícopa de Gênesis que ele está analisando. Mas o Pentateuco inteiro, os cinco primeiros livros, nesse sentido, o Gênesis é uma grande, o Pentateuco como um todo é um grande mito fundacional. E aí, mito fundacional nesse contexto é aquele mito ou aquele tipo de narrativa onde você tem a fundação de, por exemplo, nações, como o caso do Brasil e tudo mais, ou, se a gente olhar bem mais para trás, fundação de povos ou nascimento de povos. Então, é mais ou menos nesse sentido que esse autor está vendo não só a partir de Gênesis, mas ele está indo bem mais além do Pentateuco de uma forma geral. E isso a gente trabalhou um pouco mais detalhado com relação a isso. E aqui está a clássica imagem, a imagem da Terra plana, e eu sempre enfoco isso, que a Terra é plana apenas nesse conhecimento. Hoje em dia, a Terra não é plana. Eu tenho que fazer esse disclaimer em pleno século XXI porque a gente está vendo que a coisa está bem... Não está tão suave quanto a gente imagina. Então, a gente tem sempre que enfatizar isso, que a Terra não é plana, mas os povos antigamente, povos antigos que eu estou falando aqui nesse contexto, no contexto de Gênesis 1, aqueles camaradas que estavam saindo do Egito ali no século XIV antes de Cristo, atravessando o deserto do Sinai e indo em direção a Canaã. E Canaã, a gente sabe que não é um povo de Canaã, ou só tem um povo, só tem uma nação de Canaã. A própria Bíblia relata que tem vários povos. É onde você tem vários povos, você tem território, você tem nações naquele meio ali infundido, você também tem mitos fundacionais, ou você tem as suas próprias mitologias dentro daquele... dentro daquele contexto de diversos povos. Isso dentro de Canaã, porque a gente tem somado dos outros povos que eu chamo de... Aliás, eu não, de Al-Alto, e não é um termo dele, é um termo bastante antigo, que onde você tem os povos cananeus, egípcios, sumérios, babilônicos, aquela galera todinha que está ao redor de Israel, que é o Antigo Oriente Próximo, todos os povos do Antigo Oriente Próximo. Então, todos eles viam a terra mais ou menos nesse contexto. As colunas das montanhas, as comportas, águas acima do firmamento, aqui essas comportas se abrindo para cair uma aguinha lá de cima que a gente chama de chuva, ao sol, à lua, às estrelas ligadas no firmamento, o inferno, na realidade, é uma tradução em latim da palavra hebraica Sheol, que literalmente significa apenas a sepultura, onde os mortos dormem ou onde os mortos ficam. Eles tinham uma concepção completamente diferente da concepção, vamos dizer assim, dantiana, a gente pode chamar de dantiana, porque o Dante, Dante Alighier, que fez, aliás, não fez, ele é que pintou de uma forma bastante, eu chamaria até de Bela, como que é a concepção, claro, artística, a concepção de céu, de inferno e tudo mais, aqueles círculos de inferno naquele livro A Divina Comédia, então, a gente tem uma concepção atual, hoje em dia, dentro do cristianismo, e aí é uma outra discussão que a gente pode investigar isso, até quanto que isso é bíblico, não é bíblico, ou até quanto que isso é o nosso próprio imaginário, a questão de inferno, como um lugar de tormento ou aqueles círculos ou por ali vai, tá? Mas aqui não, aqui a concepção que o pessoal tinha, não dessa palavra inferno, mas de céu, era apenas um lugar onde os mortos dormiam, ou para onde o camarada depois que morria ficava por ali, ou na época de Jesus a gente também se chamava de seio de Abraão, tá? Ou lugar de tormento, que era um lugar do lado do seio de Abraão, tá? As colunas da terra, você tem os quatro pilares, você tem as quatro pontas, ou as quatro colunas da terra, as quatro principais colunas, não, quatro cantos da terra, você tem as colunas da terra, você tem um abismo que é um lugar onde tem as colunas, o inferno e muita água. Então essa aqui é a concepção. Detalhe, quando você for ler o texto bíblico de uma forma geral, Antigo e Novo Testamento, tenha essa imagem do seu lado. Quando o texto falar de estrelas caindo do céu lá em Apocalipse, do dilúvio, com portas do céu se abrindo, fontes de água do abismo lá no dilúvio se abrindo, Deus fazendo separação entre... Deus fazendo o firmamento ou elevando o firmamento, fazendo separação entre águas e águas e aparecendo a poção seca, tenha essa imagem em mente. É disso aqui que o texto ou o Moisés, vamos colocar assim, que é o escritor lá de Gênesis, tem dentro da sua cabeça, ele tem essa imagem aqui. Deixa eu mandar aqui para vocês, eu estou mandando aqui no chat o link do... Esse é o link da última reunião, e aí tem um canal todo, lá dentro desse canal tem todas as reuniões que a gente faz aqui da BC2 Brasília. Então tem tudo, tem praticamente todas as reuniões gravadas. Ah, só não tem o Crescente da Terra Jovem, que é desse ano. Deu um problema, eu não consegui gravar, mas o Crescente da Terra Antiga, Design Inteligente, a outra reunião que é a parte dessa aqui, que é justamente esse link. Então depois vocês podem dar uma olhada lá para dar uma complementada nesses pontos. Bom, então era isso que a gente tem que ter em mente. E aí agora deixa eu só fazer uma retomada muito rápida também na questão das visões cristãs, são visões cristãs legítimas sobre criação, e aqui especificamente criação do mundo. Eu não vou falar de teoria da evolução, criação do homem, ou queda na outra, hoje o tema é apenas criação do mundo. E aí, só um discrame, como eu sempre coloco, a ABC2, de uma forma institucional, não toma partido em nenhuma dessas visões. Então, a ABC2 não é CTJ, não defende o CTA, CTJ Criações da Terra Jovem, CTA Criações da Terra Antiga, então a ABC2 não defende não defende CTJ, não defende CTA, não defende o DI, Design Inteligente, e também a ABC2 não defende o pressionismo evolutivo, evolucionário, ou CE, como eu chamo, e também, é bom deixar esse discrame também, apesar de eu falar isso de forma implícita, lá na frente eu vou explicar porquê, a ABC2 também não é evolucionista, teísta, ou evoteísta, ou qualquer outra coisa do tipo que o pessoal gosta de chamar a gente, ABC2 não é nada disso, a ABC2 de forma institucional não defende posição alguma, tá, os seus membros, os membros da ABC2, tá, os filiados da ABC2, os líderes da ABC2, diretoria, líder de grupo e tudo mais, nós aqui, como nós aqui estamos aqui reunidos, nós somos livres de forma individual para defender qualquer visão, tá, ou, se você preferir, defender visão alguma, não, eu não quero defender nenhuma, eu não consigo me estabelecer em uma dessas visões, não tem problema algum, tá, não tem problema algum, então, por exemplo, nós estamos em quatro pessoas aqui, deu perfeitinho, tá, eu vou chutar, porque eu não tenho a menor ideia de quem seja o que, tá, então, eu vou apenas chutar, suponhamos que o Matheus seja CTJ, o Pastor Gleitos seja CTA, o Ramon seja do Design Inteligente ou seja do Cacete Revolucionário, tem algum problema? Não, nós quatro sentamos aqui e vamos discutir sobre a criação do mundo, em perspectiva de quatro visões completamente diferentes, distintas e por aí vai, ou não, os quatro aqui não defendem posição nenhuma, porque nenhum dos quatro conseguiu ter, achou que alguma dessas visões explica toda a parte da ciência e a parte da teologia, beleza, não tem problema, não tem problema algum, tá, então, de forma institucional, ABC2 não defende nada, de forma individual, seus membros são livres para defender o que quiser ou defender nada, desde que, isso está bem destacado lá no nosso regimento, regimento da ABC2, que ele é um documento oficial, registrado em cartório, o CNPJ e tudo mais, tá, desde que tenha discussão entre os membros que defendem ou não alguma visão, uma discussão respeitosa, tá, o Matheus, ele acha que a Terra tem 10 mil anos, eu acho que ela tem 14 mil milhões de anos, pode discutir, Matheus, vamos brigar aqui, tá, brigar no bom sentido, tá, e discute, discute tudo mais de forma harmoniosa, de forma educada, de forma respeitosa, tá, rolou essa discussão? Beleza, a gente pode conversar a noite todinha aqui, defendendo 10 mil anos, defendendo 14 mil milhões de anos, não tem problema algum, tá, não tem problema algum, e a ABC2 não vai interferir de forma institucional, a diretoria, e, ó, Alexandre, ó, pode parar com esses 14 bilhões de anos aí, vai defender a mesma visão do Matheus que é de 10 mil anos, ou vice-versa, isso jamais vai acontecer, se a nossa discussão for respeitosa, não há problema algum, tá, bom, então, dado esse grande disclaim, tá, eu sempre gosto de deixar isso de forma explícita, destacada, tá, então, de uma forma geral, o que que o CTJ, Criacionismo da Terra Jovem, fala sobre a criação do mundo, tá, é uma visão bastante simples no sentido de, de, de entendimento de como é que ela funciona, o CTJ, ele pega exatamente como está no nosso texto bíblico, na nossa Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, em português mesmo, ou em inglês, tanto faz, mas, ali, e você faz uma leitura da criação do mundo de forma, exatamente como está ali, de forma descritiva, tá, então, por isso que eu coloquei, leitura bíblica natural, você não vai fazer interpretação, poxa, essa palavra aqui, lá no hebraico, tá, torruiva borru, poxa, mas, o que que significa isso? Não, você não vai fazer interpretações aprofundadas, puxar, não, você vai ler exatamente do jeito que está ali, é claro que pode te dar um site, ou outro, você buscar no original, mas, não é necessário, então, você vai fazer uma leitura do jeito que está ali, se a Bíblia está dizendo, no português, ou lá no inglês, ou em qualquer outro idioma, que a terra era sem forma e vazia, quer dizer que a terra era sem forma e vazia, a terra não tinha uma forma, e ela não estava preenchida, é exatamente do jeito que está ali escrito no texto, tá, tudo se origina na criação, ou seja, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias, a terra, e outras coisas mais que a gente não vai ver hoje, que é a vida, o ser humano e tudo mais, tudo se origina naquela semana da criação, a Bíblia é um documento histórico, tá, ou seja, para o CTJ, a descrição que está em Gênesis, capítulo 1, é uma descrição histórica, como assim histórica? Ela faz uma descrição de fatos históricos, tá, no primeiro dia, Deus, é, no primeiro dia, Deus criou a luz, haja luz e houve luz, então, exato, antes do primeiro dia, não tinha luz, e não tinha trevas, no primeiro dia, Deus fez a luz, e fez a separação das trevas, no quarto dia, Deus fez a criação das estrelas, por exemplo, então, é porque no terceiro dia não tinha estrelas, no quarto dia, você tem as estrelas, tá, então, ela é um documento histórico, nesse sentido de narrativa, de um, narrativa, de fatos históricos, os dias, como está escrito lá no texto, são dias de vinte e quatro horas, igual no nosso relógio mesmo, rodou ali, meio dia, três da tarde, nove da noite, onze da noite, meia noite, acabou o dia primeiro, já vai começar o dia segundo, tá, ou o segundo dia, tá, então, os dias são de vinte e quatro horas, ordem bíblica é a ordem da criação, ou seja, no primeiro dia, você tem a criação daquelas coisas, segundo dia, daquelas outras coisas, e assim sucessivamente, ou seja, em uma ordem que no, que as coisas que aparecem no quinto dia, não tinha no terceiro dia, por exemplo, tá, então, é uma, é uma ordem, não é uma ordem cronológica, é uma, como é que a gente fala na matemática, é uma ordem enumerada, agora eu lembrei, tá, é uma expressão que a gente utiliza lá na matemática, é uma ordem enumerada, exatamente naquela numeração, e anterior àquilo, por exemplo, o ser humano, veio no sexto dia, isso significa que no quinto dia, não tinha ser humano, tá, criação instantânea, de forma sobrenatural, então, aqui, dentro da criação do mundo, por exemplo, na semana da criação, você não tem evoluções cosmológicas, tá, você tem as coisas sendo criadas de forma instantânea, por exemplo, como é que Deus criou as estrelas no quarto dia, exatamente como está lá, escrito no texto bíblico, quem fez as estrelas, aqui não tem estrela, agora tem estrela, pronto, acabou, literalmente, nesse formato, de uma forma instantânea, ou seja, sem nenhum processo, e de uma forma sobrenatural, não tem estrela, agora tem estrela, tá, de uma forma direta, essa é a leitura que o CTJ, é claro, tem milhões de outros detalhes, inclusive, na, deixa eu até mandar o link aqui para vocês também, que eu vou procurar, dentro do canal do Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã, nós estamos tendo, deixa eu pegar aqui, a gente está tendo lá dentro, além das nossas reuniões, a cada 15 dias, e sábado agora a gente vai ter reunião, a gente tem lives, que estamos fazendo na segunda-feira, estamos gravando e deixando lá no canal, tá, lives sobre as visões, e tem um detalhe bastante interessante, nós estamos chamando pessoas que acreditam e defendem essas visões, de forma explícita e de forma argumentativa completa, então, fazemos duas lives para cada uma dessas visões, e a gente já teve até agora, duas lives para o Criadores da Terra Jovem, foi lá dois camaradas, o professor Cristian e o, o cara lá de Maringá, o Danilo, tá, eles, eles apresentaram, e na outra live eles tiraram dúvidas sobre o CTJ, tá, e eles acreditam e defendem o CTJ, tá, eu vou pegar aqui a live, que eu acabei esquecendo qual que é o canal aqui, e aí eu já mando aqui no, no chat para vocês, aí depois vocês podem, só tem o CTJ por enquanto, a gente ainda vai ter o CTA, vai ter o design inteligente, vai ter o crescimento evolutivo, tá, ou seja, as quatro visões, tá, e é claro que aqui, se vocês pegarem isso aqui que eu falei, com o que eles falaram, é ínfimo, tá, tem muito mais detalhes, tá, CTA de uma forma também bastante resumida, é isso aqui, temos várias interpretações para a palavra dia, tá, a palavra dia que vem lá do hebraco, yom, tá, aquele dia, o dia do senhor, o dia um, o dia três, o quinto dia e tudo mais, então tem, dentro do Criacionismo da Terra Antiga, tem várias interpretações sobre essa palavra dia, então o dia pode ser de 24 horas, pode ser, mas entre um dia e outro dia, você não tem 24 horas, você tem milhares de anos, milhões de anos, milhões de anos, você pode ter eras, você tem diversas interpretações, tá, dentro do CTA, dentro do Criacionismo da Terra Jovem, uma outra, um outro detalhe do Criacionismo da Terra Jovem, da Terra Antiga, Terra Antiga, Terra Jovem anterior, tá, Terra Antiga, é uma forte concordância, ou o que eu estou chamando de concordismo, tá, o que que é isso? é concordismo, aqui no caso, é concordando com a narrativa bíblica, a narrativa científica, tá, então se eu estou vendo evolução do universo, é como se fosse o quarto dia da criação, então apareceu as estrelas, na realidade o quarto dia da criação, aonde aparecem as estrelas, tem milhões ou bilhões de anos, para dar, para dar aquele tempo de evolução estelar, que é o que diz na astronomia, então dentro do CTA tem muita essa ideia de, de concordismo, de concordar a ciência e a teologia, ou o texto bíblico, de uma forma que os dois vão acabar se encaixando, em milhares, milhões ou até bilhões de anos, tá, criação instantânea, esse sobrenatural para quase todos os objetos físicos, não são todos, são quase todos, por exemplo, no criacionismo da terra antiga, eles não acreditam que o homem viu de processos evolutivos, e sim que o ser humano surgiu aqui na terra, como o Criacionismo da terra jovem defende, de uma forma instantânea, de uma forma onde Deus montou o barro, assopra naquele barro, e o ser humano não aparece, tá, e de outros, outros objetos físicos também, que você não tinha, eles não apareceram de uma forma evolutiva, no sentido cosmológico, por exemplo, e dentro da semana da criação, eles acabam aparecendo, é disso que eu estou colocando, são quase todos, mas não são todos, que por exemplo, na questão evolutiva das galáxias, das estrelas, para o CTA, você tem processos físicos bem conhecidos, que é o que a gente trabalha lá dentro da cosmologia, tá, e, bom, que é exatamente esse último ponto aqui, processos cosmológicos astrofísicos ao longo do tempo, incluindo intervenção divina nos que não tem solução, o que que é isso? Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte, olha, tem alguns casos que a gente não consegue explicar, ou até agora a ciência não consegue explicar, a ciência dentro da cosmologia, da astrofísica, que não consegue explicar, por exemplo, a evolução de galáxias com buracos negros, quem veio primeiro o buraco negro ou veio a galáxia? A gente não sabe, então, para achar uma solução para isso, Deus criou o buraco negro e criou a galáxia já pronta, tá, estou chutando um exemplo, não é isso que eles fazem, tá, tem outros exemplos que eu estou tentando puxar da memória algum aqui, mas eu não estou lembrando de nenhum, de nenhum específico, mas seria mais ou menos isso, então, aonde não tem uma solução, física, vamos dizer assim, é uma intervenção divina, é algo parecido com aquela ideia de o deus das lacunas, tá, é algo mais ou menos parecido, tá, bom, criacionismo evolucionário, o CE, é a junção de modelos interpretativos, auxiliares na teologia, cosmologia e cosmologia e geofísica sem modificações científicas milagrosas, entre aspas, no sentido de Hewman aqui, que o Hewman dizia que os milagres eram quebra de leis físicas, tá, dentro do criação de um movimento evolucionário, dentro desse modelo, nós não temos quebra de leis físicas, nós temos Deus agindo na natureza de uma forma, ou utilizando os processos evolutivos, tanto da cosmologia, que é o nosso foco de hoje, quanto processos evolutivos da vida, e aqui já é questão da terra, tá, Deus está utilizando desses processos, dessas leis que ele mesmo criou, para poder criar, para fazer toda a criação, e como é que fica o texto bíblico? O texto bíblico, ele vai, vamos dizer assim, ele vai ter uma interpretação dentro daquela ideia que eu coloquei, na reunião da semana passada, por exemplo, porque aquilo lá é um modelo, que o John Walton, ali especificamente eu puxei do John Walton, vai trabalhar, tá, então especificamente o John Walton vai trabalhar com aquilo, com aquela ideia de mito, de narrativas, míticas, de o texto bíblico ser um documento antigo, não um documento histórico antigo, um documento antigo, tá, os povos do Antigo Oriente Próximo e por ali vai, então, essa ideia de hermenêutica e exegese, isso eu expliquei lá também na última reunião, quando a gente faz essa interpretação bíblica, que é a soma da hermenêutica com a exegese, nesse contexto, mas, eu pego todos os processos físicos, dentro da cosmologia, da astrofísica e da geofísica, eu tenho toda a explicação de uma forma geral da criação do mundo, especificamente, e como que Deus se utilizou de ferramentas que nós cientistas conhecemos para criar todas as coisas, e ele revelou de uma forma ou de uma narrativa que o cara lá do século XV a.C., Moisés, por exemplo, não entendia absolutamente nada de ciência, pudesse entender que Deus criou todas as coisas. Como é que Moisés entendeu que Deus criou todas as coisas? Naquela narrativa mítica, como ele descreveu, porque Deus se revelou naquele formato. Não é que Deus se revelou dentro do criacionismo evolucionário e evolutivo, não é que Deus se revelou através da cosmologia, Moisés não entendeu e narrou num formato bítico. Não. Deus acomodou, como dizia Calvino, acomodou a sua mensagem para Moisés, não explicando detalhes, detalhes no sentido de detalhes físicos, que para ele, Deus e para Moisés não importavam, naquela narrativa de Gênesis, aquilo lá vamos deixar para os camaradas do século XXI, que eles vão se virar com a ciência lá para poder entender isso. Moisés, nós dois aqui é outra história. Começa a escrever aí. Você não entende milhões de anos, né? Então você entende o quê? Semana de dias? Você entende só reloginho de 24 horas? Então bora escrever aí. Pega a caneta aí. Vamos escrever no papel aí. Ensina aí para os israelitas que estão saindo da terra do Egito como é que é a criação em seis dias de 24 horas. Claro que eu estou fazendo a palavra isso aqui gigantesca, né? Não foi isso que aconteceu. Mas é a forma que Deus, entre aspas, encontrou para poder acomodar a sua revelação especial, que não é revelação geral. Revelação geral é nós cientistas que nos viramos para entender a criação que Deus achou para poder se revelar de uma forma especial. Então essa é a ideia do cracionismo evolucionário. A gente vai ver isso em uma outra reunião mais para frente aqui em Brasília. E como eu falei, tem as reuniões lá do... Tem as lives lá do núcleo e vai ter uma específica sobre o cracionismo evolucionário, tá? Bom, diante de tudo isso que eu falei para vocês da reunião da semana passada, quase um mês atrás praticamente, mas essas visões de criações da Terra Jovem, da Terra Antiga e design inteligente... Ah, eu não falei do design inteligente, né? Pois é, por que eu não falei do design inteligente? Acabei esquecendo de... Eu devia ter colocado aqui pelo menos um ponto para destacar. Por que eu não falei do design inteligente? O design inteligente, ele não tem uma estrutura, como o criacionismo evolucionário, o CTJ e o CTA, uma estrutura bem definida de como é que as coisas se formaram. Criacionismo, o design inteligente, a ideia dele é mais argumentativa e é mais focada na questão do argumento de designer, não argumento do designer. Argumento do designer é outra coisa. Argumento de designer, ou seja, eles tentam pegar essa argumentação de designer, de projeto, de projetista das coisas, tá? E colocam isso dentro da natureza de uma forma geral. E o camarada que acredita no design inteligente, ele não tem uma estrutura muito bem fechada e muito bem formada sobre a questão de como é que Deus criou todas as coisas. Aí ele se acopla no criacionismo da Terra Jovem ou da Terra Antiga. Ele não se acopla ao criacionismo evolucionário, tá? O design inteligente, apesar de que tem alguns que se acoplam ali de uma forma bem interessante, tá? Porque o design inteligente, ele é completamente contrário a, por exemplo, a evolução tanto cosmológica, em boa parte, nem todos, mas a evolução biológica, tá? Evolução biológica eles praticamente descartam, tá? Mas tem alguns... é engraçado isso, tá? Então, o camarada que acredita no design inteligente, ele vai se acoplar ou ao CTJ ou ao CTA. Por isso que eu não coloquei aqui, porque o nosso foco é na criação do mundo. E quem é que explica a criação do mundo? Essas três visões. O DI vai vir para acoplar em alguma dessas três... Ou alguma dessas duas visões, que não sei é, ele não vai se acoplar, tá? Bom, diante disso, tem saída? Como é que a gente faz com o Gênesis 1? Como é que a gente faz com a criação do mundo? E é essa discussão que eu quero abrir aqui com vocês. Eu quero agora, antes de eu falar mais alguma coisa, eu quero justamente ouvir aqui, entre a gente, sobre como é que dá para sair com isso, né? A gente vai ler o texto de Gênesis 1, criação do mundo de forma literal, de uma forma de narrativa mítica, de uma forma que cada dia é milhões, bilhões de anos, ou... e aí? Não, não tem saída alguma. A gente está na encruzilhada e não tem como sair, tá? E aqui... bom, só para concluir os slides, a gente já começa a nossa discussão. Então, está aqui a bibliografia, a dissertação que eu puxei aqueles pontos, está aqui o link dela, vocês podem dar uma olhada nela. Nesse site aqui eu coloco algumas coisas, algumas coisas que eu escrevo, estou aqui em todas as sextas e sábados, sai artigo em português lá, falando de cosmologia e teologia, eu deixo o convite para vocês darem uma olhada lá também. As lives sobre as visões cristãs, sobre as origens, eu até coloquei o link... Eu coloquei o link... Na realidade, eu coloquei não... O link que eu coloquei aqui no chat não foi das lives, mas eu coloquei o link do canal, também está nas lives lá, então vocês podem olhar em detalhes, tanto aqui quanto no link que eu coloquei no chat, fiquem à vontade. Os livros, alguns livros aqui que eu recomendo, a origem, quatro visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, que vai estar o Crescente da Terra Jovem, da Terra Antiga, o Design Inteligente e o Crescente Evolutivo, tá? Falando dessas quatro visões dentro desse livro. O Dicionário, que todo mundo conhece, Dicionário de Cristianismo e Ciência, da editora Thomas Nelson Brasil. O livro que eu citei lá, O Mundo Perdido de Adão e Erva, do John Walton, e o outro livro que não tem tradução em português, mas ele é muito bom também, é The Lost Wolf of Genesis One. É excelente esse livro, tá? Em uma mini agenda, eu vou passar muito rapidamente, que depois vocês podem olhar em detalhes nos slides, a gente vai ter nessa semana, na quinta-feira, na reunião do grupo de Física, Cosmologia Quântica, Os Inícios do Universo. Pera, mas o Universo não teve só um início, não? Então, convido vocês a saber o que é isso. Como assim, Os Inícios do Universo, tá? Então, deixa o convite para vocês lá para participar com a gente. No sábado, a gente vai ter mais uma reunião lá do Núcleo, que vamos falar sobre a Química da Água, tá? E no dia 12, como eu falei para vocês, a gente vai ter a apresentação do Crescente da Terra Antiga, numa live, tá? Lá dentro do canal do Núcleo, que é desse último link que eu mandei para vocês, tá? Essas outras duas reuniões são gravadas, a parte da apresentação, tá? Também vai para o canal do Núcleo, mas eu convido vocês a participar ali na hora, online mesmo, ao vivão mesmo ali, porque aí pode discutir, pode perguntar e tudo mais, tá? E aí no dia... E a nossa próxima reunião aqui de Brasília vai ser no dia 20 do 4, ou seja, daqui a 15 dias, tá? Deu 15 dias? Acho que eu fiz alguma conta errada. Não, é esse mesmo. Dia 20 do 4 é daqui a 15 dias, tá certinho. Na realidade, daqui a 14 dias, né? Que a gente vai falar sobre Gênesis 2 e a criação da humanidade. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a criação do mundo, criação do universo e tudo mais, mas com foco no ser humano, na humanidade, tá? E outras reuniões que a gente vai ter lá no Grupo de Física, lá no Núcleo. A segunda live sobre Crianças da Terra Antiga, só respondendo perguntas, tá? Também está aqui. E aqui tem os meus contatos, vocês podem entrar em contato comigo aí por e-mail, no meu Instagram, ou lá no... quiser saber mais sobre o Núcleo de Ciências Naturais e Efra-Cristã, quer participar do Grupo de Física, quer participar do Grupo de Química e Biologia, só entrar nesse link aqui. Lá tem todos os contatos de quem é líder de cada um dos grupos. Tem meu contato lá também. Você pode mandar e-mail, pode me procurar também, que eu te direciono para onde você quer ir e tudo mais, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente acabar discutindo agora.